Música A segunda etapa da Copa Troller Nordeste aconteceu em Natal no último fim de semana e foi marcada por muitas disputas e pelas belas paisagens no litoral norte potiguar O melhor do Nordeste, 62 duplas estiveram em Natal no último dia 19 de maio para a participação da segunda etapa da Copa Troller Nordeste de Rally Potiguares, paraibanos, baianos e cearenses disputam o título Na largada, muita expectativa e preparação para mais uma batalha nas trilhas Para ficar entre os primeiros, não é permitido cometer erros graves Até agora não vi nada de anormal não, está tudo sob controle A planilha, a primeira vista aqui, está tranquila a interpretação dela Música 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 O posto de controles famosos marcaram presença na Maturaia para garantir a resenha Os navegadores Flávio França e Ives Giorgio estiveram de folga nas disputas e curtiram os erros dos companheiros É difícil aí, pelo menos esse laço aí, essa história O problema é que o primeiro que passa errado, deixa a trilha errada E os outros verem o rastro e não presta mais atenção na planilha A planilha está totalmente correta, foi conferida, inclusive eu conferi agora há pouco Mas o pessoal não está prestando atenção, tem muito rastro, já está induzindo muito ao erro Quem não está competindo se diverte? Só diversão aqui, eu estou vendo a prova para o outro lado Eu nunca tinha feito PC na vida e estou adorando ver a farra aqui Então a intenção da gente é ficar escondido para que eles não vejam o PC e consequentemente não dê para entrar no tempo Pegar de surpresa para ver se pega ele fora do tempo Música E teve dupla favorita desistindo no meio do caminho após muitos erros e quebras Música Foi passar lá, quebrou a caixa de marcha A gente não pode fazer mais nada, o carro não tem como sonhar de ir nem voltar É recuperar para a próxima É mais ou menos, porque nós demos a errada grande ali atrás E um amigo nosso que estava precisando de ajuda, a gente preferiu parar e ajudar No último trecho da etapa natal da Copa Trollers Os competidores curtiram os visuais das dunas e praias de Pitangui e Jardim E aí E aí E aí E aí E aí ...a segunda vitória consecutiva na categoria turismo. Tenente Leonardo e Matheus Galvão garantiram o lugar mais alto do pódio. Que a gente desconsiderou, marca que estava no chão, foi pela ferição, confiou no equipamento, se concentrou na prova e conseguiu o primeiro lugar. Sorte e treino, muito, muito treino. O próximo encontro da família Copa Trollers será apenas no dia 29 de setembro, em Salvador. Até lá, recesso e tempo para descansar e se preparar. Todos os resultados, informações, fotos e vídeo no site do Motores de Ação. Ou na página oficial da Copa.